E aí galera, beleza? Estamos ao vivo, você está no Acorda Brasil, nós pedimos desculpa pelo atraso na transmissão de hoje, eu ainda estou me recuperando daquela mardita gripe que eu peguei na semana anterior, quando eu começo a falar muito eu fico tossindo feito um doido, mas estava conversando com uma pessoa que está com a gente hoje, o nome dela é Nani Yoshida, ela está na ilha da Córcega na França e o sogro dela me passou uma receita caseira, falou para fazer mel com limão e eu vou tomar um mel com limão hoje à noite para ver se a gente consegue estirpar, acabar com essa bagaça aqui, tá bom gente? Mas é um prazer grande, a Nani já está com a gente, Nani você já está ao vivo, nós já estamos transmitindo ao vivo, queria que você se apresentasse por favor, essa que vocês estão vendo é a Nani Yoshida gente, ela está na ilha da Córcega e nós tivemos aqui, eu estava falando com ela e falando assim, poxa, isso eu já deveria estar gravando porque a gente teve uma discussão aqui muito legal sobre toda essa questão do Brasil, dos problemas que nós estamos tendo e foi muito bom, a gente perdeu muita coisa que deveria estar sendo gravado, mas a gente vai tentar voltar um pouquinho no assunto, tá certo? e também eu vou contar com a participação de vocês que estão nos comentários, deixa eu ver aqui o que já estão dizendo nos comentários só um instante gente, o som que está entrando aí é o som da transmissão da propaganda do stream, infelizmente eles colocam as propagandas, não tem como a gente fugir disso, a maneira como eles conseguem, agora sim, agora a gente voltou aqui, em definitivo você está acompanhando a transmissão ao vivo, tá certo? e nós estamos com, vamos puxar aqui o bate-papo para ver o que as pessoas já estão falando, vamos ver se já tem gente falando no bate-papo enquanto a gente se prepara nós estamos com seis pessoas assistindo ao vivo agora tá certo gente? e eu tenho recebido alguns comentários de pessoas pedindo para colocar mais imagens externas, mais imagens do Canadá, eu na medida do possível tenho colocado isso, mas eu vou fazer mais ainda, vou aumentar essa participação com imagens externas, tá gente? o que aconteceu é que realmente eu tive muito ruim com essa gripe e a disposição para fazer isso foi realmente, ficou prejudicada, tá certo? mas a gente vai fazer sim na medida do possível, eu tenho mais coisas para mostrar para vocês, eu tenho mostrado já algumas coisas tá, como relação por exemplo a essa questão da gasolina foram feitas imagens externas, a questão das lombadas também foram feitas imagens externas menores, né, mais curtas mas a gente realmente reconhece que precisa aumentar essa participação com imagens externas, tá bom? eu vou chamar a Nani que está com a gente direto da ilha de Córsaga Nani, ela é uma acompanhante do canal e aí Nani, tudo bem? tá tudo também um pouco constipada mas a constipação aqui é é de sinusite mas só aí, estou à disposição é muita informação é, a gente teve aí um bate-papo muito legal o marido da Nani, o Luiz Fernando, ele infelizmente teve que sair para um compromisso de trabalho e eu acredito também que o seu sogro saiu com ele, não foi Nani? foi, foi junto o seu sogro é a divergência sempre com relação a pontos políticos pontos de risco políticos então, como sempre discutir mas você viu que ele é uma figura, né? é, não, com certeza com certeza, foi muito boa a participação foi muito boa a conversa, aliás, que a gente teve foi uma conversa muito interessante e deu para perceber que ele ele gostaria que a ditadura voltasse pelo menos foi isso que eu entendi, né? que na cabeça dele parece que a época da ditadura era um pouco melhor ele foi para o Brasil, ele tinha 16 anos de idade né? e ele viveu uma outra época no Brasil e pronto como ele foi um homem muito bem sucedido ele foi para São Paulo viveu em São Paulo há muitos anos mas constituiu a família dele em Rondônia Porto Velho, Rondônia e lá, por questões não sei se você já ouviu falar do estado de Rondônia já pronto, o estado de Rondônia cresceu imenso é um bom lugar para se ganhar dinheiro porque ainda hoje falta de tudo, um pouco e ele foi empresário de sucesso ganhou muito dinheiro mas também não teve cabeça e nem maturidade para administrar tudo que conseguiu a mãe do Fernando trabalha no Tribunal de Justiça há 30 anos está lá advogado, trabalha no pleno e e ele nessas vindas e vindas dele ele já voltou para Portugal muitas vezes hoje está aqui certo e ele ama o Brasil de todo jeito, com toda razão não sou contra sou contra o sistema não contra o país e ele ama aquilo e defende só que ele se contradiz muito e ele vive naquela época ainda entendi que ele viveu está duro só que a realidade hoje é outra ele assim que puder ele volta para o Brasil com certeza e vocês estão fazendo o que aí na França Nani? você e seu marido? o Fernando ele trabalha numa enterprise numa empresa de construção de construção civil e ele faz manutenção e reparação de imóveis fechaduras portas de tudo eletrodomésticos certo é isso que ele faz e a gente estava conversando antes de entrar a transmissão ao vivo com relação a qualidade de vida que vocês têm aí na ilha da Córcega você pode falar um pouquinho para a gente? sim nós moramos em Portugal nos últimos três anos vivemos muito bem em Portugal apesar de todas as dificuldades que o país vem atravessando só é muito baixo eu tinha uma loja de uma marca brasileira que se chama Lilica Ripirica o Tigor que é uma roupa infantil eu fiquei com a loja lá por dois anos e diante da crise e de outras situações acabamos de fechar a loja e resolvemos vir para a França porque meu sogro já estava aqui e pronto quando eu cheguei aqui como eu tinha te falado antes no Brasil eu trabalho com publicidade marketing e aqui eu sou por enquanto sou dona de casa estudo muito estou indo para a escola para aprender bem francês sei e algum motivo especial para vocês irem se estabelecer na ilha da Córcega porque é uma região uma cidade pequena não é? sim porque nós tivemos eu tenho uma história longa eu tenho uma filha que mora no Brasil a Isabela mora com o pai e ele não permitiu que ela viesse junto conosco então passamos por vários processos e eu ter que ir ao Brasil várias vezes para as audiências e enfim e no fim acabei por não ganhar a guarda tive que fechar minha loja em Portugal e a situação financeira foi bem foi bem complicada diante de toda a situação que o país estava vivendo também gastamos todas as nossas economias e quando surgiu a proposta do Fernando vir para cá porque essa empresa que ele está a trabalhar hoje ele ganha aqui um salário de 1485 é um salário mínimo é registrado tem todo o vício e viemos por conta do pai dele porque o pai dele já estava aqui também a trabalhar numa empresa como essa de construção civil e pronto agora tem um ano que nós estamos restabelecendo as contas e botando tudo em dia e vocês têm planos de voltar ao Brasil para morar? não não mais sinceramente minha família mora toda eu sou de Santa Catarina nasci numa cidade que se chama Rio do Sul e a minha família é toda de Balneário Camboriú moram todos lá meus irmãos meus pais pronto o sul tem uma outra realidade do norte o país bem diferente bem diferente a classe média vive-se muito bem mas tem todos os problemas que o o resto do país vive saúde, educação enfim mas não volto só volto para buscar minha filha nesse próximo ano o que você acha que o Brasil precisaria fazer para melhorar a qualidade de vida para os seus habitantes na sua opinião? eu acho que são coisas simples mas que não não vejo não vejo essa vertente essa mentalidade das pessoas olha o sistema público nada funciona eu acho que tem que enxugar aquela máquina tem que diminuir as despesas não sei para que que tem tantos deputados e vereadores se nada fazem para aquilo melhorar aqui em França como nós assistimos o vídeo da Patrícia outro dia da jornalista isso e vivemos a mesma situação aqui é um vereador que ganha 28 euros 300 mil habitantes assim eu vou usar a ilha de Córcega como comparação a saúde pública aqui é excelente excelente o Fernando teve que fazer uma cirurgia na mão por um acidente de trabalho não gastamos um cêntimo em relação a nada ele saiu do hospital com atendimento de um melhor do que um hospital particular no Brasil aí tem hospital particular não não tem aqui na ilha não ele é imenso e é tudo tem as consultas tem os médicos que atendem em particular mas o hospital é público entendi você estava me falando você mora na cidade de Bastia não é isso? é a cidade de Bastia Bastia desculpe quantos habitantes você sabe quantos habitantes tem aí? é Bastia só confirmar para não falar as negras o Fernando saiu do hospital em 3 dias nós tivemos uma enfermeira durante 15 dias vindo em casa todos os dias a fazer curativo na mão dele tudo pelo estado sem gastar um cêntimo todos os remédios comprados pegos em farmácia com a receita médica sem gastar nada sem um cêntimo caramba é o mesmo espetáculo mesmo agora eu estou em reta final para o nascimento da minha filha eu tenho todo o acompanhamento tudo que você possa imaginar eu tenho uma enfermeira que vem uma vez por semana eu tirar a feria a minha pressão nossa bem interessante aqui no Canadá a gente não tem isso não é aqui é mesmo é você está vendo aí a população não é isso? enquanto ela vê a população vamos ver o que o pessoal está falando aqui no bate-papo gente rapidinho ver se já estão falando alguma coisa não? não tem ninguém ainda falando nada gente se vocês quiserem participar você pode clicar aí nessa abazinha chat deixa eu habilitar aqui links porque as vezes tem pessoas que querem colocar links postar links não tem ninguém escrevendo nada ainda deixa eu ver nós temos aqui pode falar Nani isso é uma estatística de 2006 como houve muitos muitos emigrantes agora portugueses para cá devido a crise do último ano em Portugal isso deve ter aumentado um bocadinho mas até 2006 são 158 mil e 400 pessoas cidade pequena não é muito grande é mesmo pequena é bem pequena certo falta até eu tenho me esforçado para respirar fundo porque a garganta seca e aí o sistema dos vereadores naquele mesmo sistema que a Patrícia falou até tantos mil habitantes o vereador ele é voluntário é exatamente igual isso funciona na França inteira gente é impressionante isso porque que o Brasil não adota um sistema semelhante assim para enxugar todo mundo concorda que a gente tem uma despesa gigantesca da máquina do Brasil mas ninguém quer fazer nada para diminuir isso e você pode como você já falou em outros vídeos você já fez sugestões para algumas pessoas que estão dentro do governo mas você não vê resultado e isso é simples assim não sei não sei explicar o porquê que eles não tomam atitude porque é mais fácil manter a grande massa ignorante né é mais fácil de conduzir as pessoas do que elas terem essa liberdade de escolha é verdade isso é verdade infelizmente gente a gente vai ter que fazer perdão porque eu falei que eu falei que o meu sogro há pouco que eu vivo discutindo infelizmente a gente não pode generalizar isso é óbvio mas a grande massa é um povo corrupto ah mas você está ofendendo não não estou ofendendo por que que são corruptos porque se vendem por muito pouco e pagam durante uma gestão olha pra você comprar hoje um litro de leite no Brasil vou dizer pro sul ou mesmo em Rondônia porque eu também morei lá você paga quase 3 reais um litro de leite o que? quase 3 reais um litro de leite quase 3 reais um litro de leite nossa eu faço é 2 2 reais e 80 e alguma coisa não sei te dizer exatamente mas é perto disso pra você ir numa padaria comprar uma panificadora comprar 10 penzinhos em torno de 5 6 reais caramba isso é um absurdo perdão perdão eu estou realmente com essa garganta ruim estou tossindo direto eu estava planejando hoje fazer uma live no supermercado pra mostrar essa questão de preços e tudo e eu quero realmente fazer vou tentar fazer isso amanhã porque hoje conforme vocês podem ver eu ainda estou me recuperando da minha da minha garganta extremamente irritada e eu estou evitando sair assim pra pra sei lá tomar uma friagem coisa desse tipo é leite com mel é leite morno quase quentinho assim com mel não é com limão é eu vou fazer eu vou fazer isso só um instante o Nani tem alguém solicitando aqui vai adicionar mais uma pessoa nos contatos e se você estiver assistindo gente ao vivo nós estamos fazendo a live ao vivo eu estou tendo um bate-papo com a Nani ela é da ilha ela é brasileira como vocês podem ver aí ela é da ilha da mora na ilha da Córsega e Nani nós temos algumas pessoas colocando aqui algumas coisas como é que está a temperatura por aí aqui no Rio de Janeiro está um calor de 40 graus eu tenho acompanhado a temperatura no Rio de Janeiro que gente desculpa estou realmente ruim 46 graus muito quente perdão gente a temperatura aqui nesse momento deixa eu só mostrar pra vocês deixa eu falar ali isso pra mostrar vai ficar meio complicado agora eu tive que reduzir bastante as configurações desse computador pra poder fazer essa live nós estamos não está tão frio está 2 graus abaixo de 0 mas a sensação térmica por causa do vento está de 9 graus abaixo de 0 nós já estivemos aqui esses dias com temperaturas na faixa de 25 a 30 graus abaixo de 0 vou tentar fazer o Fernando 108 está perguntando quando é que eu vou fazer a live no supermercado Fernando eu vou tentar fazer essa live amanhã se eu realmente conseguir confirmar eu vou mandar um aviso pelo Twitter pelo Facebook mas vou tentar fazer amanhã mais ou menos no mesmo horário o que eu sempre faço às 3 da tarde e o Jairo está dizendo que em Goiânia o preço do leite está 2,85 o litro gente isso é um assalto isso é um roubo deixa eu dizer pra vocês aqui uma coisa no Canadá eu estava falando inclusive com a Nani sobre isso deixa eu voltar a imagem dela aqui no ar cadê a Nani está aí pronto voltou estava falando pra ela que no Canadá nós temos a agricultura parada durante cerca de 7 meses do ano por causa do frio então durante cerca de 6 a 7 meses não se produz nada para-se tudo congela tudo e as fazendas param de produzir então a fazenda de gado eles tem que produzir em confinamento o gado tem que ser não pode ficar solto no pasto porque senão ele vai morrer porque é muito frio 20, 30 graus abaixo de zero matam a vaca e aí o que eles fazem eles pegam esse gado eles colocam dentro de um tipo um celeiro um negócio bem grande um galpão enorme gigantesco esse galpão tem que ser aquecido e aí você imagina o custo para se produzir leite nessas condições o feno eles tem que ser armazenado porque não tem grama para o gado pastar na época do inverno durante sei lá 5, 6 meses do ano a grama vai embora fica tudo debaixo de gelo congela tudo não tem grama então eles tem que tirar o feno tem que guardar esse feno tem que estocar tudo isso representa custos e deixa eu mostrar para vocês rapidinho só um instante deixa eu ver se está aqui embaixo só um instante eu volto em um segundo galera voltei galera deixa eu botar aqui os AP3 para poder falar com a Nani então como eu estava falando aqui nós usamos para leite galão não é litro galão são 4 litros de leite aqui está e esse leite aqui gente é impressionante a qualidade desse leite comparado com o leite que nós temos no Brasil o leite do Brasil é aguado não sei que negócio é aquele mas esse leite aqui é um leite extremamente grosso apesar de ser 2% também como eles falam no Brasil 2% o índice de gordura mas ele é bem diferente do leite do Brasil são 4 litros deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês pronto está vendo aí são 4 litros de leite esse leite custa perdão 4 dólares e 20 e alguns 20 e poucos centavos quer dizer sai um pouco mais de 1 dólar o litro de leite quer dizer enquanto a gente tem no Brasil um litro de leite é quase 3 reais aqui nós temos um litro de leite pouco mais de 1 isso é um absurdo sabe quanto eu pago aqui um litro de leite e aqui na Córcega é caro porque quando nós vamos a Itália que é aqui por horas de barco na Itália 36 centimos um litro de leite 36 centavos e aqui na Córcega eu pago em torno de 50 quando está em promoção 50 centavos fora de promoção eu pago 60 centavos às vezes também tem isso o leite aqui às vezes eles fazem uma promoção e ele fica aí na faixa de 3,50 3 o galão quer dizer fica abaixo de 1 dólar o litro do leite gente estão roubando vocês aí no Brasil muito isso é um absurdo gente agora por que que é isso eu estava falando com a com a Nani e com o sogro dela antes de de a gente começar essa transmissão ao vivo o grande problema que eu acho no Brasil que causa o preço de tudo ser estratosférico é porque nós temos no Brasil um câncer na política chamado propaganda eleitoral gratuita isso tem que acabar eu quero desafiar você a se reunir com pessoas com sei lá com entidades para acabar com isso fazer um milhão de assinaturas para uma lei estirpar isso por que eu vou explicar por que porque no Brasil a propaganda política ela é o que move o que faz com que os partidos se coliguem o que faz com que os partidos se unam visando o tempo de propaganda na televisão que o outro partido tem eu vou explicar melhor o PT tem sei lá 10 minutos de propaganda na televisão o PMDB tem 15 minutos e o outro partido tem mais 20 o que eles fazem a gente faz aqui uma coligação a gente pega os meus 15 com os 10 do outro com mais 20 e aí a gente consegue uma propaganda gratuita de 40 minutos e aí eles tem 40 minutos para falar besteira na cabeça no ouvido de vocês o que acontece com isso para que isso funcione o PMDB vai dizer o seguinte peraí mas o que é que eu vou ganhar com esse eu vou lhe dar meus 15 minutos de minha televisão do meu propaganda o que é que a gente ganha com isso não a gente vai fazer aqui um ministério da pesca para vocês aí o outro partido diz e nós o que é que a gente faz não a gente faz aqui um ministério do sei lá do dizem o ministério do ministério sei lá de que enfim e aí começa-se a criar cargos públicos começa-se a criar estruturas que custa dinheiro e esse dinheiro sai do preço do litro de leite Diego Krause está falando aí que lá em Caxias do Sul o leite está R$ 2,25 em Minas Gerais custa R$ 2 Minas Gerais é barato porque é a terra do leite né mas é caro R$ 2 é caro ainda assim é caro a Nani eu só quero falar Patrícia porque eu falei com a Patrícia pouco tempo atrás da França desculpa Nani mas ela tem razão ainda assim é caro gente R$ 2,00 um litro de leite ainda não é barato porque nós temos no Brasil uma condição que daria para fazer um leite bem mais barato o ano inteiro eles produzem o ano inteiro eles de tempo de temperatura o Brasil não justifica ter esses encargos sobre isso eu acho que assim outro dia eu estava a estudar os impostos dos brasileiros eu acho não sei te dizer qual é a porcentagem mas eu acho que os brasileiros hoje não tem consciência de quantos impostos eles pagam não tem não tem não tem são 28 impostos que é imposto sobre imposto sobre imposto e isso vai finalizar no bolso no seu bolso porque na hora que você compra 35% só a Alemanha pode falar pode falar Nani o imposto do Brasil é mais caro que a Alemanha que manda na Europa na Alemanha hoje paga-se 34% de imposto o Brasil paga 35% de imposto e o que que justifica se não tem o padrão que a Alemanha tem porque lá se vive bem se come bem o padrão de vida deles é super alto classe média mesmo quem vive com menos de um salário mínimo que é difícil vive bem sobrevive consegue manter a família manter a sua casa manter um carrinho é o Diego Krauss está falando aqui uma coisa muito interessante ele diz que fala muito sobre isso em todos os lugares que vai mas as pessoas não estão nem aí para imposto realmente existe uma é impressionante alienação gritante das pessoas e o Alex Quebec está dizendo que não vai mudar é muito difícil realmente uma mudança eu estava falando exatamente sobre isso com a Nani o marido dela antes dele sair até antes da gente começar a transmitir ao vivo e realmente é uma mudança que demora não é uma coisa rápida não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia mas vai demorar bastante se as coisas começarem a acontecer hoje começarem a as medidas começarem a serem tomadas hoje vai demorar aí coisa de 20 a 30 anos para que a gente possa ver o resultado dessa mudança é realmente demorado é muito demorado mas por exemplo assim eu mandei um presente para minha filha até compartilhei o vídeo que você postou né dos correios eu mandei uma caixa uma caixinha para ela com menos de 6 quilos mandei um PSP aquele jogo portátil para ela com outras coisas ficou retido na alfândega por dois meses caramba e quando a polícia federal quando eles liberaram eles cobraram 189 reais de imposto em cima do presente e quando foi foi despochado para o correio demorou pronto a mercadoria sumiu ficou por 3 meses depois da alfândega quer dizer no total 5 meses a mercadoria ficou dispersa dentro do país ninguém achava o que eu fiz 35 reclamações na ouvidoria do correio do Brasil procurei o correio aqui fiz a reclamação ó o Fernando voltou beleza Fernando nós estamos ao vivo agora você está sendo acompanhado nós temos 12 pessoas assistindo agora nesse momento esse é o Fernando Luiz Fernando é o esposo da Dani e aí quando o correio aqui interviu se eles caso não achassem a mercadoria eles teriam que nos ressarcir a mercadoria apareceu eu recebi a caixa aqui de volta depois de 5 meses aberta completamente rasgada caramba ter usado com jogo usado com os colares que eu tinha mandado para minha filha arrebentados as roupas amassadas e a carta que eu tinha escrito para ela completamente rasgada paguei seguro se fosse converter em reais 136 euros dava não 88 reais de seguro que eu paguei aqui para despachar a mercadoria e fiquei sem o dinheiro do seguro quer dizer assim a falta de bom senso das pessoas quer dizer se eu não reclamasse eles iriam simplesmente roubar e pronto acabou iam deixar sumido perdão gente e a minha filha ficou sem o presente de aniversário eu fiquei sem o dinheiro é complicado do seguro e as pessoas acham isso e eles acham normal a polícia federal a alfândega mexer no que não é deles ou sei lá o correio mexer no que não é deles e as pessoas se comportam como se fosse normal porque eu liguei para o correio inúmeras vezes ah mas isso é comum acontecer eu disse mas é comum para quem como assim eu questionando e as pessoas não entendiam porque eu estava tão indignada você pode ver no meu facebook que eu compartilhei essa história e assim o que foi respondido para mim foi uma coisa surreal das pessoas acharem que eu estou reclamando à toa que eu moro no primeiro mundo então eu não posso reclamar essa mentalidade não me cabe é lamentável lamentável nós temos aqui uma porção de gente falando aqui no bate-papo deixa eu só voltar aqui um pouquinho o que que estão falando aqui tá gente só um instante volto já para você tá Nani o Diego Krauss está dizendo aqui que não tem preconceito mas as pessoas vão para a parada não sei porque que censurou aqui mas eu acho que ele está falando da parada gay por que não fazer uma parada contra os impostos o Fernando o Fernando está dizendo que viu o vídeo dos Correios foi muito bom o Alex Quebec está dizendo aqui cara tudo que é legal o pessoal vai marcha gay marcha da maconha marcha de qualquer coisa cadê que eles fazem barulho que nem a galera lá fora reclamando de taxa corrupção etc é verdade Alex você tem razão é preciso que haja mais movimentação do povo aí com relação a essa bagunça que está acontecendo no Brasil o Diego Krause ainda complementa nós brasileiros somos em mais de 200 milhões se nós nos uníssemos é impossível não mudar o Brasil mas tem pessoas que não estão nem aí para isso é verdade também fazer o que e aí o Alex Quebec complementa dizendo o seguinte sim cara se o povo fizer barulho muda mas o pagode o funk churrasquinho cerveja no final de semana é mais importante a pelada de domingo gente eu gosto muito disso aí também tudinho pagode cerveja churrasquinho é bom também gente mas eu entendo o que o Alex está querendo dizer não é o mais importante é verdade Alex concordo com você tá certo gente Diego Krause está dizendo que é lamentável e aí ele está falando aqui tem um outro comentário aqui ainda sobre esse assunto dos Correios da New Way e Zoe está dizendo o seguinte nobre não é só o consulado americano que sofreu com esse problema dos Correios isso também aconteceu com o consulado canadense no Brasil não sabia não sabia que o consulado canadense também tinha sido afetado por esse problema dos Correios aí tá o Mateus 18 está dizendo que já foi feita uma marcha contra a corrupção sim eu lembro dessa marcha foi lá em São Paulo não deu muita gente o que o pessoal está falando aqui tá o Diego Krause e o Alex Quebec estão dizendo é que a maioria das pessoas não se se juntam para fazer claro que tem pessoas que foram o Daniel Fraga por exemplo aqui o Mateus está dizendo que o Daniel Fraga documentou tudo em vídeo mostrando inclusive a agressão policial contra quem protestou um absurdo e o Alci Carvalho está dizendo é por isso que o Brasil não vai a lugar nenhum gente o objetivo desse canal é exatamente alertar mostrar as pessoas que a gente pode sim mudar o Brasil que a gente pode melhorar o Brasil de novo é uma tarefa longa não é uma tarefa curta não é um trabalho simples mas eu acho que a gente pode sim mostrar nós estamos de volta aqui com a Nani e o marido dela vocês querem participar com mais alguma colocação gente vocês estão ao vivo isso aqui pronto vamos fazer comparações de tudo aqui a conversa para muitos mas eu acho que o principal a gente abordou que é um pouco da saúde a educação aqui quando falamos em outra ocasião porque também é fantástico vale a pena falar saúde pública falou falei falei da saúde pública aqui que é um espetáculo eu expliquei mesmo a polícia aqui não tem comparação eu perguntei a Patrícia como é que funcionava a polícia ela não não tinha essa informação mas a polícia é vinculada à cidade ao estado como é que é aí também é província a França é dividida em províncias a polícia é vinculada à província ou é municipal existe a a a polícia municipal e a gente é marido espera aí e tem a a parte da polícia que é uma polícia nacional ela responde a um algo nacional ela se reporta mesmo ao governo nacional não tem nessa divisão a polícia aqui de baixo de onde nós moramos ou a polícia do continente é um órgão só que tem manda não é como no Brasil cada estado manda na sua polícia ela se reporta ao país é a polícia nacional chama-se polícia nacional que é o que nós temos a polícia federal no Brasil não é isso? exatamente aí tem uma polícia menor que é a municipal que é realmente aqui do nosso município do lugar que nós moramos mas que se reporta também a polícia nacional é só um órgão é um órgão um só o Fernando tá mandando um abraço pra vocês tá gente o Fernando 108 tá mandando um abraço pra vocês direto do Brasil um abraço pra ele é meu xará também é e o Alex Quebec tá perguntando qual o salário da polícia no Canadá acho que você comentou em um de seus vídeos mas não lembro Alex a polícia aqui eles começam ganhando em torno de 50 mil dólares por ano tá é o nível mais básico de salário que eles têm tá e é ela é ligada a cidade como na França também e tem a polícia federal também tá e aqui nós temos o que eles chamam de condados que são uniões de cidades pequenas que cidades que não tem não tem estrutura suficiente pra ter uma uma polícia ou uma secretaria de educação vamos dizer assim então eles se reúnem essas cidadezinhas e fazem o que chamam de condado e aí união de forças né pra fazer funcionar a coisa tá certo Diego Krauss também tá mandando um abraço pra vocês galera vocês dois aí da França obrigada são seis sete horas da noite aí já né quase sete aliás mais de sete né oito oito e cinco quase caramba gente nós estamos aqui ao vivo fazendo essa transmissão tá com vocês estamos com a Nani e o Luiz Fernando eles moram na ilha da Córcega Direto da França tá certo se você quiser participar também pelo escape é só você me chamar tá certo e a gente vai botar você no ar aí sem problema nenhum e a gente vai discutindo aí os assuntos inerentes ao nosso Brasil gente nós temos aí muita coisa pra melhorar no Brasil muita coisa pra consertar no Brasil e eu eu acredito que a gente tem sim condição de consertar de novo é um processo lento não é uma coisa rápida mas eu acredito que a gente unindo aí as forças das pessoas a gente sim pode conseguir melhorar pelo menos um pouco aí a qualidade de vida da nossa população e esse é o objetivo desse canal tá gente o objetivo do Acorda Brasil não é outro a não ser mostrar pra vocês que é possível sim melhorar as condições de vida da população brasileira tá certo eu quero agradecer a Nani e ao Luiz Fernando pela participação deles gente obrigado pela participação de vocês nós é que agradecemos um abraço grande aí direto do gelo do Canadá tá frio também lá na França tá menos dois lá hoje nossa não aqui ainda tá nove hoje tá nove positivo né aqui tá menos dois com a sensação térmica de menos nove tá o Fernando tá perguntando aqui se pra ser policial gente obrigado vou deixar aberta aqui a linha pra participação de outros convidados tá certo quero agradecer mais uma vez a vocês brigadão um abraço um abraço o Fernando 108 tá perguntando aqui se pra ser policial no Canadá precisa ser canadense não basta que você seja imigrante legal tá você tem que ser um residente permanente não precisa ser cidadão canadense necessariamente pra ser policial basta que seja residente permanente tá certo se você tiver perguntas se você tiver questões dúvidas pode botar aí na página de bate-papo do canal tá do chat aliás e o stream e a gente vai respondendo aqui na medida do possível tá certo gente lembrando que eu tô com o plano de fazer a live amanhã tá direto de um supermercado aqui pra mostrar pra vocês os preços das mercadorias os preços dos bens e eu vou confirmar ainda durante o dia de hoje tá ou amanhã pela manhã mas dando certo eu quero fazer essa live amanhã tipo 4 horas da tarde horário de Brasília pra que a gente possa mostrar pra vocês como é que que são os preços praticados aqui nos supermercados e aí vocês podem ter um parâmetro de comparação com os preços no Brasil ok galera eu acho que não tem mais ninguém com questões com dúvidas se você tiver alguma dúvida coloque aí que a gente vai Diego Krause tá falando o seguinte Luiz não tenho faculdade mas trabalho com torno CNC é possível trabalhar legalmente aí no Canadá é o seguinte Diego o que acontece é que um dos itens pra conseguir a a residência permanente no Canadá é a educação o nível de escolaridade isso conta bastante tá você tem que atingir 67 pontos e com esses 67 pontos você passa a ser uma pessoa elegível tá pra participar do processo de imigração a única coisa que pode causar atrapalhar essa pessoa é caso ela tenha tipo passagens pela polícia ou problema sério de saúde se não tiver isso e atingindo os 67 pontos automaticamente ela é aceita no processo tá e uma das coisas que mais contam pontos é o nível de escolaridade tá certo mas eu creio que sim é possível desde que você obtenha pontos em outras coisas tá por favor veja o meu vídeo sobre imigração para o canadá lá eu coloco o link tá do site do consulado canadense perdão mostrando pra vocês o que que precisa fazer pra participar tá certo o Alex o Alex tá perguntando a que horas vai fazer essa live Alex a live ainda não está confirmada mas se eu confirmar eu vou querer fazer amanhã às 4 horas da tarde horário de Brasília tá certo o Fernando 108 tá perguntando quando sai o vídeo sobre construções tá eu ainda não decidi se eu vou fazer esse vídeo parcelado Fernando porque eu tenho já bastante material gravado porém ainda falta gravar muita coisa e como está muito frio lá fora tá muito difícil de fazer essas gravações tá mas assim que der eu vou fazer essa 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 continuação dessas dessas gravações tá nós temos mais coisas aqui tá o Mateus 18 tá perguntando se a faculdade brasileira é válida no Canadá sim porém você precisa fazer uma equiparação do seu diploma o que que eles vão fazer é o seguinte eles vão ver quais são as as matérias que precisa serem serem adaptadas para o currículo canadense e aí a partir daí eles fazem você vai ter que estudar essas matérias e fazer provas para poder ter o seu diploma reconhecido aqui no Canadá tá agora o que acontece é o seguinte para participar do processo de imigração o seu diploma seu nível superior no Brasil conta muito ponto tá certo o Alex o Alex que é que está falando aqui tem um processo que não precisa ter faculdade eu não sei se é de Manitoba mas eu li uma vez é justamente para quem não tem faculdade eu não sabia boa boa dica Alex essa informação eu não tinha tá essa informação nova para mim tá gente existe um deixa eu ver se eu coloco aqui o link para vocês do site aliás não nem site é um podcast de dois rapazes eles moram em Vancouver é o Caio Predza se você colocar no YouTube na barra de pesquisa é Caio Predza P-R-E-Z acho que são dois Z's tá e a ele vai você vai ver o podcast deles tá eles são muito bons em termos de 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 imigração eles têm muita informação são bem basados eu aconselho muito que você participe que você assista esse podcast porque é bem interessante se você tem interesse em migrar para o Canadá tá certo o Diego Krauss tá dizendo que tem os estudos completos só não fez vestibular ainda beleza se prepare Diego acho que é válido tá é muito importante você fazer uma faculdade no Brasil antes de mudar para o Canadá isso vai inclusive abrir muito seu seu horizonte tá e você só tem a lucrar com isso tá o Carlos Reis tá dizendo que o Luciano Hulk está fazendo uma entrevista agora no programa dele de um policial dos Estados Unidos e o cara de Brasília interessante eu vou assistir depois essa entrevista vamos ver o que tem mais aqui de comentário no bate-papo que a gente pode trazer para vocês aqui galera só um instante deixa eu voltar aqui um pouquinho a tela ah Diego se você puder esclarecer o que é torno CNC eu realmente não sei eu gostaria de saber eu sou um curioso o salário da polícia no Canadá já respondi as manifestações sobre corrupção no Brasil a gente já abordou esse assunto e o telefone está tocando e é a minha esposa oi amor alô e aí bebê estamos aqui aqui em casa no purão eu quero estar lá em cima vou sair agora vou levar ele para comer fora agora ok baby beijo desculpa galera tudo ao vivo aqui nós estamos com uma propaganda agora no no Ustream tá o Diego Kraus está dizendo Luiz como eu não estou cursando faculdade aqui no Brasil posso ir com visto de estudante fazer um curso profissionalizante depois aplicar para trabalhar eu realmente eu não sei como é que funciona isso daí Diego eu acho que o ideal é você acompanha o podcast dos meninos lá de Vancouver que você eles tem mais informações eu não tenho realmente muita informação sobre isso o Jairo está perguntando você tem ideia de quanto o economista e o engenheiro de produção ganha por ano não não tenho essa informação também mas aqui gente todas as profissões eles tem um salário realmente que dá para ter uma qualidade de vida bem razoável tá gente e aí o Carlos Reis está dizendo esposos são iguais esposos são iguais em todo mundo é verdade perdão gente olha gente a minha garganta realmente está muito ruim eu peguei essa gripe aí semana passada semana atrasada sei lá quando a gripe já melhorei bastante mas eu estou ainda com essa tosse eu não ia nem fazer essa live hoje mas realmente eu resolvi fazer quase que de última hora eu quero agradecer muito a participação de vocês aí no bate-papo vocês que estão assistindo e espero que você goste eu vou disponibilizar essa live no meu canal do YouTube então logo a gente termine a transmissão tá certo se você gostou dá um joinha aí dizendo que gostou se você quiser participar nos comentários participe nos comentários tá certo eu vou colocar na descrição o link para o o podcast dos meninos lá de Vancouver tá do Caio eu esqueci o nome do irmão dele agora deu um branco mas enfim vou colocar o link do podcast deles no canal tá certo e aí você pode assistir você pode ouvir tá o que eles têm a dizer eles são muito bons nessa questão de imigração tem muita informação válida pra vocês tá certo gente a gente vai parando essa transmissão vou deixar vocês com uma